Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, está começando agora mais um vídeo aqui para o canal O vídeo de hoje eu estou indo no mercado fazer compras, sei que vocês gostam de ver lá no supermercado, a gente filmando no supermercado Então hoje eu vou estar mostrando algumas coisas no supermercado e depois eu vou fazer o vídeo mostrando o que eu comprei Então se vocês gostam de vídeo assim, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal e vamos ao vídeo Temos aqui tapioca, só que achei cara, R$ 3,23 Essas coisas aqui é bem mais em conta lá no Alchã, porque aqui no continente, coisas brasileiras é bem mais caro O macarrão hoje está barato, a promoção R$ 36,00 o esparguete Beatriz ali, os afazeres dela fazendo as compras E aqui tem desconto direto, também está na promoção R$ 79,00, o mesmo preço de sempre Esse aqui também, R$ 79,00 Esses arrois aqui, esse está na promoção Beatriz Esse aqui azul, R$ 79,00, de R$ 89,00 R$ 79,00 Esse aí é o preço normal Tanto esse laranjinha como esse azul é a mesma coisa Eu só comprei daquilo lá, por isso que eu peguei a rede Ah, tá Ele nunca mudou o preço Nunca mudou o preço, né? É Está sempre na promoção E tempero Tempero? Deixa eu ver aqui quais temperos que eu vou levar Deixe o temperinho O açúcar continua a mesma coisa, R$ 69,00 E as Pinglos estão também na promoção R$ 12,49,00 por R$ 1,61,00 Pinglos, qualquer sabor O café hoje está na promoção, R$ 1,19,00 Tanto a moagem fina como a moagem grossa Aí eu vou levar aquela ali fina, né? Que eu já sou acostumada a levar Desta aqui Vou mostrar aqui os preços do leite Nã Olha, tem esse Nã Supreme Olha o preço Super caro também aqui, tá, gente? Olha esse Nã aqui, ó R$ 18,00 Os leites Nãs são todos caros Pelo menos eu acho, ó R$ 14,00 Então, bebê aqui também Tem promoção, ó Nutribem R$ 9,90 Aptamil Mas eu acho tudo caro Coisinha de bebê assim, ó Esses leites Não é só no Brasil que é caro, não Aqui também é caro Comprei isso aqui o mês passado, ó Que vocês viram lá É milkshake Não, é leite Com chocolate esse E esse vem o leite dentro do copo E despejo isso aqui, ó Só, não gostei Achei que era milkshake igual do Brasil Mas não é É só o leite com chocolate Mês passado também eu levei Foi, deixa aqui, ó Levei essa bolachinha aqui Gente, essa bolachinha é maravilhosa É igualzinho Foi Igualzinha a nossa bolachinha brasileira, ó E é R$ 69,00 É bem saborosa De leite, amanteigada Nossa, é gostoso Leva duas Eu levei outra coisa também Foi uma coisinha de coco Ah, sim, foi mesmo Uma coisinha de coco Vamos procurar Acho que foi daquele lado de lá Não? Não achei a bolachinha Mas é tipo essa aqui Essa aqui é aveia e chocolate Aí eu vou aproveitar e vou levar essa Tá na promoção, ó R$ 1,65 Aí eu vou levar e já experimento Mas a outra que eu levei não tá aqui Não achei Gente, essa bolacha Maria aqui, ó É bolacha doce E olha só o preço Como é barato R$ 89,00 Vem quatro embalagens de bolacha Acho super barato esses bolachinhas aqui Agora eu tô aqui pegando material de limpeza, né Nas promoções Vendo o que eu levo, o que eu não levo Aproveitei levar isso aqui, ó Que tá na promoção Vendo isso que é bué caro Mas tá na promoção hoje Por isso que eu vou levar E os magnos hoje, ó Estão todos baratos aqui no continente Olha esse, gente Olha esse De... De morango Morango e chocolate branco De 5 euros por 3 euros Esse aqui também, ó De 5 euros por 3 Tudo na promoção Esse é de 5 euros por 3 Por 3 Esse aqui também, ó Os magnos hoje, então, estão tudo na promoção Esse aqui é vegano Na promoção Todos Mini double Esse aqui também Esse aqui tá 3 Ó, de 5,49 por 3,29 Bem barato, né Beatriz? Só que vem quantos? Vem quatro Esse aí vem quatro Esse pequenininho aqui vem seis É desse magno também aqui, ó Aquele ali também tá na promoção Olha só Nossa Bem barato Esse aqui é qual? Deixa eu abrir aqui Beatriz escolheu um da continente Que é banana split Tá quanto, mãe? Banana split Esse magno aqui, ó Que é o amêndoa Esse aqui vem quatro também Por 3 euros Vale muito a pena os gelados hoje Eu vou levar esse Que esse aqui é uma delícia, ó Vou aproveitar E também na promoção Olha só De 6,50 por 3,99 E diz que esse gelado aqui é bem gostoso, né? Nossa Olha este Aqui é chocolate com natas, eu acho Cadê? Olha aqui este Esse tá bem... Esses aqui também, ó Eu acho que é chocolate com boa milha Ah, é só que esses aqui não estão na promoção Esse aqui tá de 6,79 Bem caro Sim, esse aqui tá parecendo Chocolate com hortelã Olha, os magno também do potinho Tá na promoção Aqui é dobro É com caramelo Também está de 3,99 De 6,50 por 3,99 De levar um pote desse Nossa, é coisa demais dos Estados Unidos, né? Ah, tem chips? Aham Sim Olha este aqui Branco É baunilha com... Não sei o que É baunilha com... É chocolate branco É baunilha com chocolate branco Hum, delícia E tem... É... Marshmallow também Ah, é marshmallow Cadê? O quê? Ah, sim, é Tem o marshmallow aqui Estão gelados hoje Tá tudo na promoção, ó É o melhor gelado que comi mesmo É o de caramelo Ah, ok Todo chocolate de caramelo, ó Então tá Vamos Vamos Vai levar só esse bem? Só? Só Agora vamos passar as compras, né? Gilberto já colocou ali, ó Agora eu que tenho que ir pra lá Colocar na saca Tá, vem Agora eu vou arrumar aqui As comprinhas Que já tá ali A menina já tá passando Ó, tanto de coisa já passou Tem que correr agora Aí é aquilo, né? Temos que devolver o carro Tá a filhinha dos carros Opa Colocar o carro aqui no lugar Tirar a moedinha, né? Como vocês já sabem Meteu aqui o coisa que eu não tô conseguindo acertar E puxar a moedinha E ir embora Pra casa Bem lá na frente o meu carro tá Vê que não tem nenhum carrinho aqui, né? No estacionamento Tem que ser todos colocados Nos seus determinados lugares Então, galera Esse foi o vídeo de hoje, tá? Já estou em casa Pois tá um pouquinho escuro Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, tá? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau